Verdade ou Consequência Deputados e Cidadãos Finalmente vamos jogar, hein, gente? Eba! Ah, maravilha! Relembrar nossa adolescência. Quero ver todo mundo falando a verdade, hein? Uhul! Bora jogar! Peraí, posiciona a garrafa aí, bora. Eu giro a garrafa. Deputada, escolhe verdade ou Consequência. Verdade. Isso vai ser bom, isso vai ser bom. Olha só, você sempre defendeu o X, falava de X o tempo todo, fez campanha a favor de X e agora, pra nossa surpresa, lá na Câmara votou contra X. Como assim? Por quê? Bom, votei contra porque foi uma orientação do partido. Em algumas votações importantes, como essa do X, a gente recebe o posicionamento e o deputado que não seguir pode ser expulso do partido. Mas vocês fazem tudo o que o partido manda? Tudo não. Mas em alguns casos, como esse, sim. É, isso é verdade. Bem, foi você quem escolheu o partido, né? Verdade, verdade, fui eu. E preciso arcar com as consequências dessa escolha. Infelizmente ou felizmente, o partido tem uma enorme influência nas votações. Uhum, felizmente ou infelizmente? Sim. Pegou. São os dois. Infelizmente, para os casos como esse, em que precisei votar de determinada forma. Ah, claro. E isso é um direito do partido. Infelizmente, porque o papel do partido é fundamental pra democracia. Isso a gente já sabe, né? Verdade, verdade. Será que sabe mesmo? Além de orientarem as votações para que possam buscar uma coesão em suas ações, os partidos fazem aliança dentro da Câmara que são determinantes na escolha dos membros das comissões temáticas. E são essas comissões que discutem e votam sobre os diversos assuntos importantes para o país. É. O jogo político é complexo mesmo. E não se faz sozinho. Prontos pra girar a garrafa de novo? Bora, bora, bora. Vamos lá, vamos lá. Quem vai agora? Quem vai? Próxima rodada. Verdade ou consequência? Verdade? Marcos, você. Como é que você realmente escolhe seu deputado? Olha. Não, tem que ser verdade. Porque senão era melhor ter escolhido consequência. Claro. Na verdade, eu começo a ver os debates mais perto da eleição, vejo o que estão falando nas redes sociais, converso com alguns amigos e decido assim. Ô Marcos, você nem pesquisa um pouco mais para as propostas dos candidatos ou dos partidos? Sem julgar, gente. Beijo, rapaz. Não. Tá certo. Tem que julgar sim. Eu não pesquiso mesmo. Como? Vou acompanhando o que chega até mim e não vou atrás. Pô Marcos, mas assim fica difícil debatermos propostas, cara. Verdade. E nem adianta reclamar depois. Mas onde a gente pode pesquisar? Na internet, gente. Na internet, gente. No site, nas redes sociais de cada candidato do partido. No site do Tribunal Superior Eleitoral. Em notícias de jornais em quem você confia. Isso mesmo. Nas propagandas eleitorais. Procurar o histórico da vida do candidato me ajuda. Muito bom. Se ele já se envolveu em alguma questão judicial, por exemplo. E isso tudo que eu estou falando é você fazendo por conta própria. Sem deixar que o grupo do WhatsApp te fluencie. Tá cheio de notícia falsa com cara de verdadeira por aí. Cheio. Acho que isso já é um bom começo. Então, Gabi, verdade ou consequência? Verdade, claro, né? Pra gente continuar o papo. Então, vamos lá. Depois das eleições, você já acompanhou o seu deputado? Eu não. Ele não ganhou? Tá bom. E aí, só por causa disso, você não acompanha ninguém. Espera mais quatro anos sem nem olhar pra política. Basicamente, é isso mesmo. Se é pra falar a verdade, né? Tá. Esquece, então. E se ele tivesse sido eleito, como é que você acompanharia? Bom... Te acompanharia? Eu acho que eu acompanharia pelo noticiário. Mas confesso que daria pra participar mais. Ir às manifestações, acompanhar as audiências públicas, enviar e-mail pro candidato fazendo pressão. Eu também acho. Eu acho que é o seu caminho, né? É difícil é agir. É. Eu nunca acompanho uma audiência pública ou uma reunião dessas comissões. Como faz? É só aparecer por lá? Nossa, Marcos, mas você tá por fora, hein, rapaz? Onde é digital, cara? Claro que você pode ir até lá. Mas e todo mundo que não mora em Brasília? Ó, o canal interessante é o E-Democracia. Você pode assistir às audiências ao vivo e ainda participar enviando perguntas. Boa, né? Muito bom. Nossa! Vou procurar aqui agora. E-Democracia. É. Começa assim, né, gente? Acho que conhecendo um pouquinho daquilo que a gente pode fazer. Bom, vamos girar essa garrafa? Bora, bora. Cadê? Deputado, verdade ou consequência? Verdade, verdade. Vamos seguir nas verdades. Bora lá. Você sempre fala em seus discursos sobre educação. Sim. Por que você não faz parte da comissão de educação, que é por onde passa a maioria dos assuntos dessa área? Boa pergunta, então. Gente, pera aí. Essa comissão de educação é uma dessas temáticas que vocês já falaram, é isso? É isso, isso. A Câmara dos Deputados, ela conta com várias comissões permanentes, como essa de educação, como a Comissão de Meio Ambiente, de Cultura, e por aí vai. E tem as temporárias também, que funcionam por um período determinado. As mais famosas, por exemplo, são as Comissões Parlamentares de Inquérito, as CPIs, né, que funcionam pra investigar algum fato. Tudo esclarecido agora, Evelina? Agora entendi. Agora, deputado, eu quero saber por que você não está na Comissão de Educação. Boa pergunta. Pois então, as pessoas, elas não costumam saber como são escolhidos os membros das comissões. No início de cada legislatura, que é o período de quatro anos do mandato, antes mesmo da posse dos deputados, que acontece no dia 2 de fevereiro, os políticos e os partidos começam a se articular pra formar os blocos parlamentares, que nada mais são que alianças entre partidos, sob a direção de uma liderança comum, que é o líder do bloco. Bom, até agora nem verdade nem consequência, né, colega? É, colega. Pois é, mano. Veja, quando a legislatura começa, os líderes dos partidos e dos blocos têm direito de designar os membros de cada comissão na proporção da sua força política. Ai, não entendi nada. Tá, vamos lá. Eu vou te dar um exemplo. Se um bloco for composto de metade dos 513 deputados da Câmara, o líder desse bloco pode indicar a metade dos membros de uma comissão. E cada comissão tem um número de vagas específico, entendeu? O meu partido não teve força política pra conseguir designar membros para a comissão de educação. É uma questão de matemática e de alianças. Hum, saquei. Mas você pode, sem estar na comissão, se envolver com os projetos de lei ligados à educação, não pode? Sim, sim, posso. Eu deveria fazer mais isso. Acaba que com tantas outras comissões e atividades na Câmara, muitas vezes eu deixo essa pauta de lado e isso realmente não pode acontecer. Ainda que eu não possa votar nessa comissão, é possível atuar nos debates de outras formas sim. É isso, gente. Gente, só foi verdade até agora. Bora de consequência? Boa! Bora de consequência! Na hora de decidir quem são nossos representantes e como podemos cobrá-los e acompanhá-los, não dá para escolher entre verdade ou consequência. Toda verdade tem uma consequência. Toda verdade tem uma consequência.